Eu queria pedir 30 segundinhos de atenção a você que é corretor de seguros e a você que tem o seguro. A HDI passou o ano criando processos e produtos que vão mudar o seu jeito de vender e de comprar seguros. Mudar radicalmente. Vai ficar tudo mais simples, mais rápido e mais nacional para todos. A HDI mudou tudo por você, para que você mude para a HDI. HDI. Humana, digital, inovadora. HDI. Humana, digital, inovadora.